Rock on Rage Beat Cê vai ficar bolado, Vênus Preto em ascensão Fiz meu corre, investimento e fazer hit é uma opção Cê vai ficar bolado, Vênus Preto Não leva, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Me pega na madruga, fica feio pra você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer? Tem caralho se mata, tem caralho, essa porra é o caldeirão Esse é o Pipa sendo o nosso meu P.O. Por isso que eu mostro que eu tô te ganhando só Você é o Pipa, perde para a venda do pipo e toma soco do popó Entende que eu tô na pista Você sabe que não tem dica geologista? Você é o gurima, você nem é MC Hoje eu vou te matar que eu não fecho custo lista Só que eu sou paulista do interior, te causo dor ao seu cusão É, ele é o Pipa A noite tá molhada porque em você eu vou passar o caminhão Só pra você compreender E agora eu não vim pra entender Você não entende? Por isso tá de marola Ele é o Pipa mas minha linha é chilena Eu te corto e cês afaram você pela rabiola Mas por que que tu faz rima com meu nome? Mano, faço hip hop na parada Você não é o caminhão, o caminhão sou eu Você tá no meio da rua e os dois tão no meio da estrada Mano, deixa eu te dizer o bagulho irmão Tudo bem que eu faço seguindo nesse legado Pipa não é popó, o Pipa não é popó Mas eu sou um MC com punch e já tá acostumado Você vai passar o caminhão, vai virar meu fã Você sabe eu te mato até de manhã Sou cria de favela ou sem sequela Pode passar o caminhão que os totoca até carrinho de rolimar E você não é MC Você sabe que freestyle isso é um praxo É que tem muitos pregador cobrando dinheiro A estrada da vida você tem que pagar pedágio Se você é o cobrador ou me diz então quem tu és? Não tô entendendo meu parceiro na estrada da vida Ou vai de carro ou tu caminha com teus pés Se você não tiver errado capacidade Eu te falo meu parceiro que hoje cê vai cair Por que que faz uma rima com meu nome? Pois você é meu oponente, eu não ataco outro MC Claro, tu não ataca não Mas, mas, da tua cara o Pipa logo zomba Na sua estrada não precisa ser a pé Mano, eu fui de busão e eu mostro que ela é longa Ela tá distante, ela tá passando Sabe que agora o Pipa logo desacata Sabe que as leis, meu mano, ele desacata E se tu é o cobrador vou começar a placa-traca É isso Me diga com quem tu anda que eu digo quem tu és, priorizo Você tá ligado, eu finalizo Eu sei que eu não sou santo, mas o ladrão te perdoou E horas atrás ele te encontra em Jesus no paraíso E você quer fazer o verso? Sinceramente cê não é periferia Eu tenho um bilhete de estudantes pra colar na estudantes E eu só cala-chaco para os meus cria Isso que é foda, meu parceiro Mas agora na rima cê só mandou caô Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és Cê só andou com MC e mesmo assim não funcionou Por isso... Pula, catraca, parceiro Mas as minhas próprias palavras vinculam O verso de vocês dois eu estou chamando de catraca Porque eu vejo na minha frente e pulo Então não pula não Nossa, tá arrependido Sabe que a face é um incendeio Não se arrependa Então não tome a atitude Que dia e dia arrependido o presídio tá cheio Mano, isso é diferente irmão Sabe que agora você é um capacho Se você se arrepender ao lado de Jesus Prefiro morrer igual o Pedro com a minha cruz pra baixo Ooooooooooo Verdade, hein? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Black Panther Ooooooooooo Vai botar pra dois, certo? Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Guri Ooooooooooo Diferentemente, novamente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Pipa Ooooooooooooo Mano, hehe, foda, hein? Calma aí, volta pra dois, vamos de novo Volta pra dois, certo? Alto e consciente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Black Panther Ooooooooooo Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Guri Ooooooooo Diferentemente, novamente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Pipa Ooooooooo Mas você que são Pipa já tá, certo? É isso É isso É isso Caralho, como é que lembrei? Achei, lembrei, lembrei Desculpa, desculpa, vamos ver que é chave E quem odeia o Bolsonaro e acha ele uma piada grita só facada Só facada Só facada E quem grita só facada Só facada Só facada E quem grita 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 só facada E quem grita só facada Só facada E quem grita só facada Só facada É tipo mano, como se eu tivesse toque Então me toque pra ver se eu mando um argumento decente pra tu Cê não entendeu, eu faço versos que são personality para você Então pode até chamar de tapu, pois eu Tô cansado, tô pensando Se cê não entendeu, deixa eu te explicar Pode falar que o seu nome hoje é pi Tiro pá, igual as sílabas, eu vou te separar Então separa, pipa, é monossilábico A minha rima é monossilábica Que esse cara tá estático Na minha frente não manda nada da gramática Sabe que agora que você que tá na faixa Que esse cara desencaixa, meu mano, se você é do Itaú Cê tá fudido e que eu sou o poponsudo da Cátia Pode parar, então agora deixa eu te explicar Você mesmo tá falando que você é poponsudo Eu vim com o meu pé, então não tenho como errar Cê tá entendendo? De volta pra sua casa, eu vou chutar Eu falo pra você, mano, vai tomar no cu O verso é perfeito, pode chamar de Itaú E eu trouxe o verso que é gigante, então pode fingir tu É porque você não entendeu o que eu quis falar Eu só quis mostrar toda a minha disciplina Eu falei que era o poponsudo da Cátia Tu pensou que eu tinha dinheiro, minha riqueza era com rima Mano Completamente diferente Que esse cara, mano, não tá acostumado Por isso que o pipa tá mostrando um batido de frente Se você quer melhorar no rato é de igual cobra Dentro de casa, treine, depois se cobre Como que você fala que você é rico de rima Se no final você só faz as rimafobes Eu tô admirando toda essa parada E você vai ver que é uma grande lambança Eu te bato desde quando era criança Eu tô crescendo com rima, não preciso de herança Então manda, rima rica Por isso que eu faço rap E se avalia, mano, tá de novo Então manda tua rima, rica Tu rima para a burguesia E eu rimo para o meu povo Mano Deixa eu te dizer um bagulho Mano, agora que eu faço verdadeiro Vou fazer aquilo que eu dou valor E tu vai fazer aquilo que te dá dinheiro E você vai falar o que eu vou fazer Da onde você veio, mano Você não é inteligente Não sei de onde você veio Sei que é de longe, mas é negligente O meu verso Invade a tua mente como enchente Olha ao teu redor Você tem algum burguê me assistindo Você não tá entendendo Da ponte pra cá é diferente Da ponte pra cá é diferente Conheço a fronteira Sabe delinquente Nossa, você não sabe de onde eu sou E hoje o Ceará vai ficar cravado na tua mente Você vai conhecer A pior face, mano, do cão Está fudido Hoje em dia você vai ver A real face da vibe do Pipão E aí Caldeirão, da hora, hein Barulhos, barulhos pra quem gostou das simas do Curi Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das simas do Pipa Curi, próxima fase Barulhos pra quem gostou das simas do Curi 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 Barulhos pra quem gostou das simas do Curi